Mais qualificação para o homem do campo. Só no primeiro semestre de 2014, vão ser oferecidas 135 mil vagas em mais de 200 cursos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec. É educação profissional e tecnológica para melhorar a vida dos produtores brasileiros. Jefferson tem 22 anos e mora no município de Vanderlândia, em Tocantins. Ele está em Brasília fazendo um curso na área de agroindústria. O lavrador conta que sempre esperou a oportunidade para receber uma capacitação de qualidade. É uma oportunidade de a gente estar se destacando até mesmo no mercado e aprendendo novas técnicas de ensino para o município. O curso faz parte do Pronatec Campo, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego no Campo. O programa oferece educação profissional e tecnológica para agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais, assalariados e assentados da reforma agrária. Só no primeiro semestre deste ano, serão abertas cerca de 135 mil vagas para 5.700 turmas em 204 cursos para qualificar o homem do campo. Esses cursos vão qualificar mais o nosso público de agricultura, qualificar mais a nossa juventude com esse objetivo, ampliar produtividade, agregar valor, inserir atividades não agrícolas, ampliando a renda no campo, dando mais possibilidades à juventude rural de permanecer no rural. Enfim, é dar mais competitividade à nossa agricultura familiar ao ter acesso a essas inovações que o Pronatec leva ao campo. Elisângela, que também está fazendo o curso de Agroindústria, faz parte de um sindicato rural na cidade de Gilboés, no Piauí. Espera levar os novos conhecimentos para os trabalhadores rurais da região. Eu vou poder estar levando esses novos conhecimentos e para que eles possam produzir com qualidade, né? Que possa dar segurança ao produto do qual vai para o mercado. E para fazer as matrículas nos cursos do Pronatec Campo, os interessados podem procurar as representações do Ministério do Desenvolvimento Agrário nos estados. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na tela.